Agora a dica é o filme Drive. Durante o dia o motorista trabalha com o mecânico e dublê de filme de Hollywood. Enquanto à noite ele presta serviços para a máfia. Ele é vizinho de Irene, que é casado e tem um filho com Standard. Percebendo a situação difícil de Standard, que saiu a pouco tempo da prisão, o motorista convida para realizar um assalto. Conhece a história, né? Só que o golpe dá errado, que coloca em risco as vidas do motorista, da Irene e do seu filho. Diferente, tá gente? Esse filme, não pensa, ah, sempre a mesma história. Não, pode contar que você vai assistir um filme muito diferente. O elenco, Ryan Gosling, Cary Mulligan e Bryan Cranston. Um filme de ação que vale a pena você se prender. Muita gente vai curtir. Fora que foi muita gente no cinema. Quem ia fazer papel do protagonista do filme era Hulk Jackman. Infelizmente não deu certo. Jacinta Barrett fez teste para o personagem de Blanche. Para se preparar para o papel de Raiolose, restaurou o carro 1973 Cheve Malibu, que seu personagem usa no filme. Então quem gosta de carro, se prepara. Você vai ver sua produção, hein, gente? Ron Perlman machucou a rota durante as filmagens, quando uma onda o pegou desprevenida ao rodar uma cena na praia. Os personagens de Irene e Standart inicialmente seriam uma dupla de hispânicos. Apenas após a contratação de Cary Mulligan para interpretar a Irene é que o conceito foi alterado. O orçamento de cinema americano é aquelas coisas. 13 milhões de dólares. Resultado de tudo isso, você vê agora. Drive. No matter o que, eu não se sento em quando você está rodando, eu não carrego a arma. Eu drive. Você já se mudou para L.A.? Não, eu já estou aqui por um tempo. O que você faz? Eu drive para o filme. É isso que é dangerous? É só uma partidão. Você colocou esse cara atrás da wheelha, não há nada que ele não pode fazer. Eu quero você conhecer Mr. Bernie Rose. My hands are a little dirty. So am I. My husband is coming home. Where is he? He's in prison. There's some guys that want me to do a job for him, and I'm not gonna do it. What is it that you got there? One of those men gave you that? What's the job? When you get your money, his debt's paid. You never go near his family again. Did you have any idea there'd be a second car? You said there'd be another car to hold us up. Whose money do I have? I'm gonna tell you something. Anybody finds out we're both dead. That's why this driver's gotta go, Bernie. He's gotta go. I'm gonna go. I'm gonna go. Do you remember this? No! Any dreams you have or plans for your future, I think you're going to have to put that on hold. For the rest of your life, you're going to be looking over your shoulder. So! Um toque de beleza para sua casa. Bom gosto, requinte, exclusividade. Presentes, decoração, cama, mesa e banho. Marina Casenda Homespa, rua Josalucas, número 70, no centro de Atibaia. Você está assistindo Cine Cultura. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. A grande distância mineira, Califórnia. Saborosos pratos da cozinha mineira com tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas, destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira, Califórnia, aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira H6, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986. Telefone 5402. Telefone 5402. Serie 6402. Obrigado.